Onde estão os missionários que entregam na obra do Senhor? Se correndo me ajudar, estou quase naufragando, me azude, por favor Não deixe as almas perecer, faça a mulher, o que Deus fez pra você Porque foi pra isso que Ele te chamou Missionário, trabalhe na serra do Senhor Enquanto muitos estão plantando espinhos, você semeia a semente do amor Missionário, não deixe as almas perecer, faça a mulher, o que Deus fez pra você Porque Ele te deu pão de sangue, Ele te levou, te puro e ficou Louvado seja o nome do Senhor, pra você andar em homenagem de vida Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor É tempo de ouvir com a homenagem de vida, porque os profetas, os falsos profetas Tá aí, ó, enganando a luz dentro da igreja, amém? E você tem que ficar dentro, louvado seja o nome do Senhor Saia na igreja, o céu é ninguém profissional, você tem caráter cristão Louvado seja a nossa imposição diante do Senhor Porque a porta é estrela e cai na ponte no estrela, amém?